Desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério de Dragon Ball Dragon Ball por Akira Toriyama Há muito, muito tempo atrás, nas montanhas, a milhares de quilômetros da cidade, é onde nossa fantástica história começa. Capítulo 1 Buma e Son Goku Capítulo 1 Pronto, já terminei de cortar a madeira Cara, que fome O que eu vou comer hoje? Vovô, vou sair atrás de comida Deve ser algum lugar por aqui Hum, talvez um pouco mais para o oeste Deve estar por aqui em algum lugar Será que tem algum tigre por perto? Eu acabei de comer um urso Acho que vou comer um peixe hoje Bá, o que temos por aqui? Um macaco? Um gato selvagem? Peguei um peixão Peguei um peixão Ei, isso foi perigoso Você me assustou Você está tentando roubar meu peixe, não é? Seu monstro Eu não vou deixar você fugir Eu irei lutar com você Pode vir Ah, uma fada estranha Está saindo de dentro do monstro Oh, o que foi isso agora? Magia de fada? Que? Não, não pode ser Por que você não morreu? Idiota Acho que algo assim vai me matar Meu corpo é forte como ferro Fada Esse será o seu fim Ei, espere Não sou uma fada Sou humana Hã? Uma humana? Sério? Claro Assim como você Olhe Não se mexa Nenhum músculo Você é um pouco diferente de mim É mais fraca e mole Mas é claro que sou Você é um garoto E eu uma delicada garota Garota? Você é uma garota? Mas que caipira Você nunca viu uma garota antes? Essa é a primeira vez Que vejo outro humano Meu falecido avô disse Que se eu conhecesse uma garota Era para eu ser gentil com ela Viu? Você tem que ser gentil comigo Então garotas não tem cauda, né? Que estúpido Ele colocou um rabo falso nele mesmo Ele acha isso legal? A propósito Que tipo de monstro é esse? Você o capturou? Isso não é um monstro É um carro Uma máquina feita pelos humanos Então isso é um carro? Eu já ouvi falar Um é grande Mas fraco Isso quer dizer Que você veio da cidade Bem Sim A oeste daqui Venha a minha casa Já que é uma garota Eu lhe darei um pouco de comida É bom que não tem que fazer nada estranho Você é bem forte para uma criança Meu avô me treinou Ele com certeza é esquisito Mas sua força realmente pode ser útil Espere um pouco Que casa acabada Vovô Olhe É uma garota Eu trouxe uma garota para nossa casa Aí está ela A esfera do dragão É ela mesmo Como o radar mostrou Ei Não toque no vovô Essa é a lembrança do meu avô Garotas não podem tocar Certo Certo Eu vou explicar a você Olhe Vovô Você tem dois vovôs? Essas são As esferas do dragão Eu encontrei uma No porão da minha casa E me perguntei o que era Saí perguntando A um monte de gente Mas ninguém sabia também Depois de fazer um monte de pesquisas Eu finalmente encontrei Um documento Que me explicou tudo Elas são chamadas De esferas do dragão E são sete no total Todas elas brilham E possuem estrelas Que a numeram De um a sete É verdade A do meu avô Tem quatro estrelas Essa é a quatro estrelas A primeira que eu achei Foi a de duas estrelas Eu achei essa Há dez dias atrás Depois de procurar Por todo o vale do norte Há cinco estrelas Você está procurando? Sim Achar as sete esferas Será um trabalho e tanto Mas por que está atrás delas? Vai fazer um colar? Claro que não Quando você junta sete Uma coisa incrível acontece Depois de reunir As sete E recitar as palavras mágicas Xeilong O deus de todos os dragões Aparece E lhe concede um desejo Não importa o que seja Ah! Isso é incrível! Aparentemente A última pessoa Que reuniu as esferas Virou o rei Mas depois Que o desejo é realizado Todas as esferas Se separam Por isso Agora eu estou procurando Por elas Eu já sei o que vou pedir Eu estava pensando Em pedir um morango Que nunca acabasse Mas eu decidi Que vai ser um lindo namorado Bem Então é isso Agora me dê A quatro estrelas Não Nem pensar Essa é uma lembrança Do meu avô Ah! Não seja mesquinho Qual o problema? Você nem vai usar ela? Ah! Entendi Eu sei o que você quer O que acha? Pode tocar se quiser Pode olhar Por que eu vou querer Tocar na sua bunda suja? Ela não está suja Seu grosso Seu avô disse Para você ser Gentil com as garotas Não foi? Já sei Por que você não me ajuda A achá-las então? Procurar? Ficar aqui todos os dias Deve ser chato Não é? Homens como você Devem viajar Pelo mundo todo Para treinar Certo Mas eu vou ficar Com a esfera Certo, certo Apenas me empreste Ela um pouco No final Funcionou perfeitamente Depois que o desejo For realizado As esferas do dragão Vão se espalhar Em várias direções Diferentes Então isso não importa Esse pirralho Será o guarda-costas Perfeito Agora Vamos começar Nossa divertida aventura Mas como Vamos achar As outras esferas Se não sabemos Onde elas estão? Eu tenho uma reputação Pelo meu cérebro Sabia? Mesmo sendo linda Aqui Vamos usar isso O radar do dragão É uma invenção Que eu criei Que detecta As ondas de energia Emitidas pelas esferas Olhe Esses três pontos São as esferas Que estamos agora E a próxima Está aqui Um A 1200 Para oeste Eu não entendi Já que você Destruiu meu carro Eu vou ter que arrumar Outro transporte A propósito Qual é o seu nome? Eu sou o Goku Sou um Goku E você? Bulma Bulma? Que nome esquisito Calha a boca Não é como se eu gostasse dele? Bulma Ele é tão irritante É por isso que eu odeio crianças Que número é mesmo? Ah sim É o número nove Rápido Se afaste Hã? Certo Vamos Que? Magia de fada? Você é uma fada Não é? Eu não sou uma fada Anda logo e sobe aí Todos na cidade Usam as cápulas Hoi Poi Hey Não me toque em lugares estranhos Isso é uma loucura Isso é mais rápido Do que correndo Vinte minutos Depois Ufa Ufa Ah Eu não acredito Você viu aquilo agora? Ela poderia ter feito aqui mesmo Que esquisita O que houve agora? Hum Será que o pepio dela foi mordido por uma cobra? Hã? Quem diabos é você? Amigo dela? Eu acabei de conhecê-la Você é amigo dela? Ah Isso Isso Eu tenho algo para conversar com ela Você poderia esperar aqui? Hã? Ele me amarrou Ah Faz tempo que não como carne de menina Isso vai ser delicioso Quanto tempo eu vou esperar? O que está fazendo? Me ajude Ele vai me comer Hã? Ah Então ela quer que eu ajude ela Ela devia ter dito antes Aquele monstro Isso é um problema Eu não posso voar É isso Tomara que eu consiga Eu tenho certeza que ela puxou essa coisa aqui Opa Ah Eu ainda não consigo alcançar Bastão Cresça Prove do meu bastão mágico Isso com certeza acabou bem E assim Goku e Bulma Começam sua grande aventura O que esperam mais a frente? Não percam o próximo capítulo Desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério de camão O que é o maior mistério de escol�� A hora É o maior mistério de camão O que aspira o próximo capítulo Eu já tuve Obrigado.